Hoje você vai aprender a fazer esse detergente, gente, feito de casca de laranja, casca de tangerina, folhas e tudo mais. Isso é o corte da live de domingo, isso mesmo, gente, com participação especial de um inscrito aqui do canal, a Verônica. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Então vamos para a receita de hoje que está maravilhosa. Você vai diluir a soda primeiro ou você vai preferir fazer o amendo? Eu até por questão de inexperiência mesmo, eu diluo a soda separado, aí eu coloco óleo e álcool, mas a gente faz tudo, que eu já estou vendo você fazer várias vezes assim. Se você quiser fazer assim, a gente faz, não tem problema. Eu vou te guiando aqui para não ter erro. Vai me guiando para poder não... Hoje é com você, eu não vou nem... É, 250 de soda. 250 de soda? Uhum. Ó. 27. Só põe a máscara aí, Verônica. 55. Esse pó. 89. E essa soda aqui é do Alexandre, hein, gente? Agora... 180... 215. 248. Ó, vai dar duas se põe, ó. Passa um. Passa umzinho, gente, só. Aí vamos colocar aqui dentro? Isso. Aqui tem 250 gramas de soda. Quanto de água você vai usar? 250. 250? Uhum. Vamos lá. 250. Eu vou usar essa minha colher aqui. Vai usar a tua? Vou, porque... Gente, a colher que ela comprou, tá? Aqui, ó. Lindona, gente. A colher que ela comprou. E ela é anatômica, tá? Tem um trocinho aqui atrás para a gente segurar. É show. Quem quiser comprar as colheres, tá? Tem de até um metro. É só me chamar lá no privado que a gente conversa e eu passo os valores para vocês, tá? Ah. Ó, diluiu a soda. Agora, quanto de óleo? 500. De óleo, 500. Gente, até agora a gente usou 250 ml de água, 250 gramas de soda cáustica. Agora a Verônica tá colocando 500 ml de óleo. Vamos colocar o álcool. Sendo que o álcool que a gente vai utilizar vai ser o álcool que ela trouxe, que tá com a laranja curtida já por um tempo, né? 500 ml de álcool. Aqui, a garrafa que ela deixou. Por quanto tempo, Verônica? Olha, tem uns 43, 44 dias, por aí. Então, vamos colocar aqui os 500 ml. Gente, esse detergente vai ficar cheirosíssimo. Ó, 500. Cara, olha a cor desse álcool. Olha isso, gente. Caraca, meu. Tá vendo? Agora não tem mistério, é só... Não sobe nem cheiro de álcool, gente. É de soda, gente. É só cheiro de laranja. Laranja e tangerina. Caramba, meu. Vamos fazer o ponto de traço. Agora, gente, eu acelerei a live, tá? Pra não ficar chato pra vocês. Estamos misturando até chegar no ponto de traço. Assim que chegar no ponto de traço, nós vamos colocar água fervendo junto com bagaço de laranja, bagaço de tangerina, folhas, tudo triturado. Vamos fazer um chá com água quente com ele, tá? E vamos adicionar a água só, tá? A gente vai coar todas as cascas que estavam trituradas no liquidificador. E colocamos 2 litros no total de água. Vamos lá. Tá bem centralizado? Tá. Peraí um pouquinho. Deixa eu mexer aqui. E detalhe, gente, esse, como é que diz, esse resto que fica aqui, você pode bater de novo na água, que ainda tem cheiro, ainda tem essência, tem tudo aqui dentro, viu? O cheiro aqui tá maravilhoso. Essa coisa joga de volta aqui que a gente... É o que eu vou fazer. O Bernardo, ele separou aqui? Não. Não, isso aí é normal. Se ele der uma separada, o que a gente faz quando separa assim? É bom acontecer? Não. Te coloca um pouco de álcool. Você vai ver só como é que o álcool vai abrindo. Engraçado, nunca aconteceu isso, não. Dei uma pausa aqui na live pra falar pra vocês que deu uma talhada. Por quê? Quando deixamos o álcool ali curtindo nas cascas de laranja, como ela deixa por 45 dias, pode ser que o álcool perdeu um pouco a potência dele, tá? Por isso deu uma separada. Mas isso você pode consertar colocando álcool, tá? No olho mesmo, até ele voltar ao normal. Isso que eu vou fazer aí na live. Porque como tem muita coisa cítrica aí, como... Ah tá, pode ser isso então. Ó, quer ver? Olha só. Mistura um pouquinho, você vai ver como é que ele vai começar a abrir. Pode misturar, que ele vai abrir. Vamos lá. Ó, vai abrir. Abriu, tá abrindo. É esses truques que a gente pega com a experiência. Mas tá cheio de gruminho, né? Sim, mas ele vai ficar transparente. E se ficar com um gruminho e outro não tem problema, não? É, porque sempre fica transparente. Ele fica aquele transparente bem forte, alaranjado. Fortão. Eu sou uma pessoa um pouco sem paciência. Então, vamos lá. Pra abrir um cap de água. Viu? Ó, se precisar mais a gente coloca. Será que foi a mistura da laranja com a tangerina? É geralmente muito cítrico, assim. Às vezes acontece. Porque tá no álcool, tá na água. Eu normalmente faço só com álcool. Eu fiz a primeira vez com álcool. E a água, eu... Na verdade, eu coei bem antes. Aquela coisa todinha. Mas tá vendo que ele tá... Ele tá talhadinho, mas ele tá abrindo já. Ele tá pedindo álcool. Não é nem água quente. É álcool. Porque água quente a gente já colocou bastante. Então, de repente, a quantidade de álcool aí pode ser diferente. É, gente. Com a quantidade de álcool, eu vou colocar amanhã de qualquer jeito pra vocês. A quantidade certinha que a gente usou. Mas quem tá participando aqui da live tá vendo. Até bom que um conserto, né? Assim, quando acontece isso na hora que você tá derretendo, e criar esses gruminhos, já colocou água quente, o gruminho ainda está aqui, é só colocar um pouco de álcool. É porque eu me assustei aqui, gente, porque eu falei, caramba, tá separando. Aí eu não entendi o porquê, entendeu? Eu nem me preocupo mais com isso, a verdade, porque há tanto tempo já fazendo sabão... Eu me preocupei porque, como não tinha... Nesse momento, é a primeira vez que me acontece. Aí me assustei. Aí já é macaco velho mesmo. Eu nem te assusto mais. Eu realmente me assustei. Ó, tá vendo? Já abriu. Se eu colocar mais um pouquinho... Vai abrir mais ainda. Vai abrir mais, ó. Se mexer com força aqui, não dá diferença? Nada. Não? O sabão não é força, não é rapidez, é só paciência. Diferente se você tá mexendo rápido, devagar, ele vai pegar o ponto do mesmo jeito, na mesma hora. Entendi. Aí, agora, o quê? Vai entrar com água... Agora, água ambiente. Oito litros de água ambiente. Oito litros. E acaba sendo mais, porque no final eu sempre coloco mais. Eu vou colocando aos poucos e a Verônica vai misturando, tá, gente? Tá, vai misturando. O que ficar de gruminhos, depois a gente tira com... Com o mix. Com o mix. Ainda tá quente. Ele vai continuar quente, mas você não pode deixar ele separar. Tá vendo que eu tô colocando devagarzinho? Uhum. É, não. Isso aí eu aprendi a fazer. A primeira água é mais importante. A primeira água, devagar, com calma. Sabão, você não precisa ter pressa pra fazer sabão. Eu não... Eu acho que eu estraguei... Estraguei, assim, entre acha, muito sabão, porque nessa hora eu aprendi, né? A colocar água de uma vez só e... Não, tem muita gente aqui no YouTube que ensina a colocar água de uma vez só. De uma vez, eu sei. Funciona, funciona. Mas também é aquela receita do susto que eu falo, né? Eu coloco a bacia e jogo de uma vez só e vai no susto. Aí, quando você... Eu vi você ensinando a colocar sempre, aos poucos. É disso que eu... Isso fez com que eu acompanhasse você até hoje. Não tem como errar desse jeito. Porque fazer devagar e aí você ter um resultado mais certo. Isso aí. Tá vendo que já tá começando a engrossar? Aham, tá. Tá engrossando. Tá começando a doer meu braço? Tem que eu mexer um pouquinho. Daqui a pouco você mexe. Ele vai endurecer mais, aí eu passo a bola pra ti. Tá engrossando mesmo, gente. E ficando... Agora sim, tá parecendo uma goiabada. Você tá na cor de goiabada. Você tá vendo que daqui a pouco vai querer comer um sabão, Jesus. É, porque a Cátia... Cátia, alguém falou ali que tá parecendo um doce de leite. Eu agora tô pensando aqui na goiabada. Na goiabada. Ó. Ali. Entendi. Quando você fala assim, a mistura, ela esfria mais. Porque o ar entra dentro do sabão, entendeu? Entendi. O cara tá com muita espuma. É. Sem medo de ser feliz. Depois dessa água, a gente vai colocar à vontade. Do caramba, gente. Tá show aqui. Tá cheiroso também o bicho. Tá. Puts, grilo. É bom, mas dá uma satisfação quando a gente faz um sabão assim, né? A primeira vez que eu acertei de verdade, que por acaso foi uma receita sua, eu saí pela sala gritando, da lã, eu acertei. Meu filho falou o que é que ficou. Eu igual desembestada na minha sala. Acertei, ficou bom. Agora tá perfeito. A minha nora, acho que tava ali em casa nesse dia. Falei, gente, agora tá dando certo. Pode ir agora sem medo. Vai com vontade. E agora não talha mais, não. Olha como é que ele vai engrossar agora. Puta, engrossando já rápido. Ó. Olha, sem gozação, vai render muito mais que 15 litros isso aqui. Ó. Essa bacia tem quantos litros? Ah, eu sempre esqueço. Eu só esqueço. Qual o jeito que tem essa bacia? Qual a gente conta? Ela tá com cara de 12 litros. 12 litros, por aí. 12, 15 litros. Vai dar muito mais que isso. Vai, agora a gente passa pra outra. Mas eu gosto daquele sabão bem melzudo. Eu também. Gosto dele grosso. Olha isso, olha isso. Filipe, você pode me desmarrar mais? Por favor. O cara tá muito bonito. Agora é... Ah, sem de água sanitária. Que a gente coloca ou não se quiser. O que as meninas acham? A gente coloca pra clara. Ele fica... Ele potencializa, né? Potencializa e deixa o sabão bem bonito. E eu acho que eu me lembro de eu ter colocado a coisa sanitária quando eu fiz ele pra... Pra lavar roupa. Não, mas deixa... Eu gosto de colocar a água sanitária porque a água sanitária deixa ele mais bonito. Gente, olha só como ele está. E os gruminhos praticamente dissolveu tudo. 100 ml, ó. De água sanitária. É, 100 ml. Ele vai clarear muito pouco. Porque tá tão forte aqui a... Isso aí vai ficar transparente. Pode ter certeza. Vai. Vai ficar aquele laranja bem transparente. Uhum. Como ele tá bonito. Quando chegar na consistência aqui do teto, me fala. Tá. Não, ele tá grosso ainda. Pode colocar. Eu coloco quase a garrafa toda aí. Que ele ainda vai engrossar. Porque esse aqui já vai fazer 9 litros. Ele vai engrossar depois disso. Vai, porque depois do tempo de cura, ele dá aquela engrossada boa. E essa espuma grossa em cima quer dizer que ele tá pedindo mais água. Por isso que eu tô falando. Ele vai dar muito mais que 15 litros. Ele tá pedindo bastante água ainda. Tu quer usar o Lauri, o caseiro ou o industrial? Olha, eu usei o caseiro. Porque é o que eu tenho em casa. O industrial. Ah, não. Eu usei o industrial que Bet e eu compramos juntos. É. Mas eu... O que eu tenho agora em casa é o caseiro. É o que eu tenho usado quando eu faço. No último sabão que eu fiz. Tem as opções. Aham. No último sabão eu usei o caseiro. Aí, o 100 ml de Lauri. Gente, lembrando que pra detergente, geralmente a gente não coloca muito Lauril, não. Porque já faz espuma, tá? Geralmente a gente coloca mais Lauril pra quando é pra lavar roupa. Aqui, duas colheres de sopa de bicarbonato em 500 ml de água, tá? Agora vamos começar a trabalhar em cima desse sabão. Eu falei que não me metei, mas eu gosto de me metei. Vou colocando aos poucos. E a Verônica vai misturando. Vai misturando, Verônica. Aí, pra quem não tem o hábito, já sabe que isso aqui é pra baixar o pH, né? Pra baixar e dar uma espessada. Porque talvez a gente entra com o ácido cítrico aqui. Pra baixar mais ainda. Porque como é um detergente, se a gente conseguir chegar hoje com ele a 7, Já tá de bom tamanho. Já tá ótimo. Vamos colocar um pouco do ácido cítrico. Uma. O ácido cítrico pra baixar o pH, né? É. Vou botar as três colheres logo. Tem mais ali? Eu vou encher o potinho. Isso é o ácido cítrico pra baixar o pH. Vai vendo. A 9 na 8. Vou pegar aqui o mix e vamos bater. Foi? Só pra tirar os gruminhos. Gente, dei mais uma pausa pra falar pra vocês que agora eu vou finalizar com a Verônica, tá? Porque essa receita precisa descansar. A gente vai se despedir. Mas nesse vídeo ainda eu vou mostrar pra vocês o resultado depois de 48 horas. Depois que ele tiver batido, eu só vou borrifar álcool e deixar ele descansar. Gostei muito da participação da Verônica. Verônica, muito obrigada por ter aparecido aqui. Tô abraçando você pela Cátia, Janine, Fabiana. Todo mundo me deu esforro e tá cheio de coisa. E ter feito o sabão aqui comigo. Deu bronca, né? Eu não bronca. Você pode levar os sabões que você quiser aqui. Quem quiser também vir aqui fazer o sabão comigo, é só mandar mensagem pra mim lá. E você vem pra participar da live, tá? Gente, valeu a pena cada segundo. Após as 48 horas, gente, olha como é que ele ficou. Ainda está com os gruminhos, mas esses gruminhos já estão quase derretendo. Por isso eu vou bater só mais uma vez com o mix, tá? E vocês vão ver o resultado que essa receita fica. Gente, pensa no sabão cheiroso. Que detergente maravilhoso. E outro detalhe, ele tá bastante grosso, tá? Eu depois vou passar ele pra um recipiente maior e colocar mais água. Por isso eu vou deixar ele um tempo mais descansando, pra ele engrossar o máximo que ele puder. E lembrando vocês também, todo sabão feito com soda cáustica, você tem que esperar de 20 a 30 dias para o pH regular, tá? Ou você regula com ácido cítrico, vinagre, ácido sulfônico, bicarbonato. Você pode regular com vários ingredientes, tá? Mas vou optar em esperar, deixar ele engrossar bastante, pra que depois eu veja o pH e depois regule se precisar. Mas vou deixar a soda agindo pra ele engrossar ainda mais e render mais ainda. Ó, já bati. Agora eu vou levantar aqui. Com outro recipiente vocês vão ver como ficou lindo. Olha isso, gente. Que cintilante que ficou esse sabão. Maravilhoso. Não tem defeito nenhum. O cheiro está no estúdio inteiro. Um cheiro super forte. De laranja junto com tangerina. Gente, muito bom. E ainda coloquei um pouquinho de essência de tangerina também, pra potencializar mais esse sabão. Mas isso é opcional, tá? Vou mostrar pra vocês aqui o resultado, levantando ele na bacia e fazendo o teste de espuma. E olha isso, gente. Que sabão maravilhoso. Recomendo que vocês façam aí essa receita maravilhosa da Verônica. Gostou? Então curta, comente, compartilhe essa receita com o máximo de pessoas que você puder. Pra ajudar o canal a crescer. E se você está chegando hoje, seja bem-vindo, já se inscreva, ative o sininho pra não perder nenhuma novidade. Porque temos vídeo todos os dias e temos duas lives por semana, tá? Onde rola sorteios de produtos pra sabão. Lembrando também que temos o nosso fornecedor. Todos os materiais que eu uso, vocês podem comprar com preço barato e entrega pra todo o Brasil. Vou deixar o link dele aqui no primeiro comentário, tá? Fixado. E se você também quer uma colher igual a minha, tá? Temos de 30 centímetros a 1 metro. É só você também chamar no mesmo link que eu vou deixar no comentário. Agora aqui, tem um restinho que ficou do detergente. Coloquei um pouco de água e olha a espuma que faz, gente. Muito bonito esse sabão. Muito cheiroso e muito espumoso. Recomendo que vocês façam aí. Então, a receita de hoje foi essa. Espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima receita. Tchau, tchau.